Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa série de maratona de exemplos, no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre o comando de class, que é para criação de classes em ADVPL. Então, pessoal, o que acontece? Basicamente, nós vimos no vídeo de dois pontos que ele serve para acessar atributos, métodos de uma classe. Então, nesse cenário aqui, essa zPessoaTST é uma classe que nós criamos customizada. Então, aqui eu estou acionando o método new e passando para ela esse nome e essa data de nascimento. Então, o nome José e a data 12 de julho de 1985. E aí eu aciono o método mostra idade. E aí, então, agora nós vamos ver como que nós criamos essa classe e como que são os métodos dela. Então, para eu criar uma classe, eu começo com o class e o nome dela. E eu tenho o end class. Então, aqui dentro, são quais serão os atributos e métodos que essa classe vai ter. Então, os atributos, ele vai ter o nome, a idade e a data de nascimento. E os métodos, ele vai ter o new, que vai ser o método que vai ser o construtor da classe. E o método mostra idade, que são os dois que eu acionei aqui. O new e o mostra idade. Aí, no new, o que vai acontecer? Eu vou receber o nome e a data de nascimento. Então, eu estou recebendo aqui, ó. Quando eu tenho dois pontos, dois pontos, significa que eu estou manipulando um atributo da classe. Por quê? Quando eu acionar o zepessoa.tst e o método new, todos esses carinhas aqui, para eu manipular eles, eles vão ter que ter os dois pontos, dois pontos antes. Então, por isso que aqui, quando eu faço dessa forma, estou dizendo que são atributos internos da minha classe. Tanto que eu recebi aqui, ó, o cnome e o dnascimento. E aqui que eu fiz? O dois pontos, dois pontos, cnome vai ser o nome que eu recebi. O dois pontos, dois pontos, dnascimento vai ser a data que eu recebi. E aí, eu tenho um atributo de idade, que vai ser essa função aqui, ó. fcalcidade e a data de nascimento. Essa fcalcidade, basicamente, é uma função estática, que ela vai retornar o date de if year da data atual para a data de nascimento. Então, no caso, ele vai pegar 2023, que seria a data de hoje, menos 1985, e vai jogar aqui nesse idade. Aí, beleza, esse é o método new. Então, eu criei e eu dou um return self, porque eu quero retornar ele mesmo para o meu objeto. Então, passou por essa linha aqui, ele vai passar o nome, a data, vai calcular a idade e vai jogar para esse opessoa. Aí, o método mostra a idade, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente mostrar uma mensagem. A pessoa e o nome da pessoa tem, aí, o atributo de idade, anos. E vai mostrar essa mensagem em tela. Então, vamos executar aqui para ver se ele conseguiu montar a pessoa e vai exibir a mensagem de idade. Olha lá, a pessoa José tem 37 anos. Então, é dessa forma, pessoal, que eu consegui criar uma classe, atributos e os seus métodos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.